A juíza Júlia Estarico, que é da Segurança de Montevideo, convocou pra hoje o depoimento de três jogadores do Penharol. Com relação, é a polícia de Montevideo mesmo. Assunto criminal. É o Nandes, o Mir e o Júnior Arias. Eles terão que se apresentar às 14 horas, daqui a pouquinho, pra dar explicações à juíza sobre o que aconteceu. O Mir foi o que levou a moqueta do... Então, isso não quer dizer que eles vão ser presos. Não, não quer dizer, quer dizer, ela está... O presidente do Penharol culpa o Felipe Melo. É uma preocupação inteira. Coloca a culpa no Felipe Melo por tudo que aconteceu na quarta-feira. Alguma declaração justifica a agressão? Lógico que não. Ou tentativa? Lógico que não. Outra coisa é que ela solicitou também. É por isso que eu estou dizendo que uns são mais culpados do que os outros. Não falei que é todo mundo igual. Foi desproporcionado. Ou uns tem mais, ou você acha que aquilo que o Felipe Melo fez não tem nada de mais. Foi um elogio que ele quis dizer. Eu acho que ele foi mal interpretado. Ele se expressou mal também. Mas, mais uma coisa, a polícia de Montevideo, a juíza, essa senhora, a doutora Júlia, está solicitando vídeos da partida e vai chamar o jogador, aquele que ela entendeu como responsável, chamará para inquéritos policiais. Então, vamos lá. O que?